Fala galera, meu nome é Ed, eu vim aqui até o Ceará dar uma olhada no T4, que é o novo lançamento da Troller para 2015 eu visitei a fábrica para ver como é produzido o carro passei com ele tanto na estrada como no off-road e fiz um pouco mais de outras coisas por aqui então confere nas imagens para ver o que rolou que eu vou lá na piscina tomar um drink, valeu! Fala galera He seemed impressed by the way you came in Tell us a story I know you're not boring I was afraid That you would not insist You sound so sleepy Just take this Now leave me I said please don't slow me down If I'm going too fast You're in a strange What do I want to do? Yeah, the night's not over you I'm not trying on and off Our lives are changing lanes Yeah, when we off the wall The way is over O novo Troller é realmente todinho novo Ele é um veículo completamente novo Que vai desde as rodas, chassis, motor A carroceria toda é nova O interior é todo novo Ou seja, é um veículo completamente novo Eu acho que o novo Troller T4 Ele entra num momento em que a gente está querendo fazer uma renovação da Troller Uma nova Troller E ele é um produto completamente diferente do anterior Apesar de manter as características básicas e principais de um off-road É um carro que pode entrar numa trilha, fazer uma trilha pesada Ele vai sair dessa trilha Ele vai enfrentar as maiores dificuldades possíveis Só que agora o design está entregando uma embalagem muito mais bonita E muito mais agradável, muito mais civilizada para esse veículo Ou seja, o cliente vai ter não só um veículo que entrega a função que é esperada dele E isso que o cliente Troller espera Mas ele faz tudo o que ele tem que fazer de uma forma muito mais bonita Muito mais civilizada, muito mais agradável e amigável Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?